Fala galera do canal Giral Diverso, estamos por aqui pela cena do Lemos, vamos pegar daqui a pouco a Pedro Lemos Cabral, no sentido Baravaia, hoje abril de 2022, terça-feira, daqui a pouco continuamos o vídeo, continuando galera, aqui pela Pedro Lemos Cabral, um abraço para os meus amigos inscritos, e você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like, comente, dentro do possível, estamos aqui na Pedro Lemos Cabral, pessoal, aqui que vai para a Tavares Baixo, vamos tranquilamente aqui, aqui do lado direito galera, o cartel, a 5ª companhia de guarda do exército brasileiro, é a polícia do exército, e aqui o parque de material velho, que o brasileiro se planeja, aqui o direito, e aí e aí e aí e aí é isso galera, estamos aqui no sinal da Avenida da Vale dos Bastos, bairro da Marabaia, e aí e aí e aí Sinal de quatro tempos, galera, aqui na Pedro Alves Cabral com um atavalho baixo, é por isso que custa tanto mas, com calma, a gente chega lá e a chuva aumentou, galera Chilva aumentando, vamos tranquilamente aqui já ficou pesado vamos lá vamos lá vamos lá Muita água, galera vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá agora anotar vários plásticos sentindo o mirante com arroz galera vou deixar um poema aí na tela para vocês vamos lá vamos lá é isso, galera vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá pronto vamos lá 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 a BR 316 vamos lá 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 e a chuva e a chuva apertou o mar galera galera vamos ficando por aqui e no próximo vídeo a gente começa a mar